Gente, boa tarde, voltando aqui mais uma vez pra nossa live, acho que o Instagram tá com alguma instabilidade que acabou encerrando, eu já tava conversando aqui com o Dr. Bruno, então a gente voltou, vamos tentar mais uma vez, se a conexão cair novamente, a gente vê como é que faz, tá certo? Acho que foi alguma instabilidade da plataforma, deixa eu aguardar ele entrar, só um minutinho, acho que vai dar certo. Pronto, voltamos. Tudo bem? Tudo bem, acho que o Instagram tá com alguma instabilidade, Dr. Bruno, a gente voltou aqui, vamos continuar nosso bate-papo, mas caso a conexão encerre novamente, caia, a gente vê como faz de repente pra adiar nosso bate-papo. Tá, é toda posição, tá, tranquilo, toda posição. Vamos tentar novamente, tá bom? O importante é a gente conseguir passar a mensagem pra quem tá assistindo a gente, né, eu acho que isso é importante. Então, se não conseguirmos hoje, amanhã, a gente faz, tô à disposição. É isso mesmo, vamos lá então, Dr. Bruno, eu moro com um idoso, então, assim, quais os cuidados eu preciso ter? Se o pessoal que tá assistindo aqui, a gente acompanhando, tem um idoso em casa, essa pessoa precisa ter alguns cuidados, assim, especiais? O que é que ela precisa fazer? Sim, de fato precisa, né, eu acho que todos nós, independente se morarmos ou não com idosos, precisamos ser bem litúrgicos em relação à higiene das mãos, evitar colocar as mãos nos olhos e na boca. Então, a porta de entrada, a porta de entrada desse vírus é as mãos, na boca, no nariz ou nos olhos. E a gente, sem perceber, toda hora, eu mesmo, às vezes, me vejo aqui coçando o rosto, coçando os olhos, então, eu acho que o brasileiro também vai se acostumar agora a tomar muito mais cuidado em relação a isso. Então, respondendo a sua pergunta, quem mora com um idoso, o que eu sugiro e o que a própria OMS tem falado, o Ministério da Saúde também, as pessoas que vêm da rua, sugere-se que tire o calçado, o tênis ou o sapato antes de entrar em casa. Esse é um ponto de bastante atenção, porque ele traz mais sujidade mesmo. Quando chegar em casa, ir direto para o lavatório ou para o banheiro, lavar as mãos com sabonete. E aí, eu acho que é importante, a gente tem visto vários vídeos, não é aquela lavada de mão que a gente está acostumado a fazer. Só passar a água ali e pronto, né? Isso, tem que ser uma lavagem de mão um pouco mais demorada, tá? Então, eu tenho falado para os meninos, para ficarem pelo menos um minuto, né? Então, aí de 30 segundos a um minuto, lavando as mãos, tomando cuidado para as unhas, né? Eu acho que esse movimento é muito importante, entre os dedos, tá? E nos punhos, a gente esquece de lavar os punhos, evitar usar adereços também. Então, lavam as mãos e descem aqui até o punho, é isso mais ou menos? Isso, isso. Se tiver adorno, tira os adornos, né? Tira, isso, isso, perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, além disso, como que eu faço? É muito comum jovens e crianças morando com idosos. O que a gente tem que fazer? Eu acho que é importante evitar esse contato íntimo. Então, nada de abraços, nada de beijos. Eu sei que é bom abraçar um vovô e uma vovó, mas a gente vai ter que segurar um pouco. Então, nada de contato íntimo com eles. Também, orientá-los, né? Eu acho que é importante também a gente ter um papel de educação junto com os nossos avós, né? Com os mais velhinhos. A gente está invertendo. Eles cuidaram da gente, agora a gente vai ter que cuidar um pouco deles, né? É verdade. Então, sempre falar para eles evitarem também colocar a mão na boca, a mão nos olhos. Eles também lavarem as mãos. Então, acho que isso é muito importante. E eu queria destacar, Juliana, se você me permitir, a gente enfrentou aí uma crise, está enfrentando aí uma crise de abastecimento de álcool, 70 e tudo, e as pessoas ficaram desesperadas, achando que fosse a única solução. Mas eu queria deixar muito claro que a água e o sabonete também, se a gente fizer a higiene bem feita, também tem a mesma capacidade de limpar as mãos do que o álcool. Então, não vamos nos esperar. Isso, isso. Então, assim, até se você estiver em casa e tiver o álcool em gel, dê preferência para lavar a mão com água e sabão, né? Deixe para usar o álcool em gel quando não tiver água e sabão, né? Isso, doutor? Isso. Qual que é a vantagem do álcool em gel? Porque é muito mais prático. Então, você está ali, você não precisa fazer todo o ritual, né? Assim, de tempo, de lavar as mãos, não precisa abrir torneira. Mas, da mesma forma, na hora que for usar o álcool em gel, tem que lembrar de lavar entre os dedos, a ponta dos dedos e os punhos. Mas é muito mais prático. Então, por isso que a gente opta pelo álcool em gel, porque ele tem uma velocidade maior. Mas aí, também, a pessoa ficar só o dia inteiro lavando com álcool em gel, não adianta, porque vai juntando sujeira na mão. Então, o que a gente fala? Entre três e quatro vezes com álcool em gel, aí vai lá, lava a mão. Se tiver sujidade na mão, viu que a mão está soltando umas casquinhas, uns curinhas, assim, já é sujeira. Aí, a gente vai ter que lavar a mão com o sabonete. Perfeito. Bacana. E, então, tem idoso em casa, cuidado redobrado, não é isso? Isso mesmo. Tá bom. Doutor Bruno, o que fazer se eu perceber um idoso com sintomas do coronavírus? O que é a primeira coisa que eu devo fazer se eu perceber um idoso com sintomas do coronavírus? Perfeito. O coronavírus, ele tem as primeiras manifestações muito parecidas com os sintomas gripais. Então, confunde-se muito com uma gripe, seja ela uma gripe comum, por influência, H1N1. Então, nariz escorrendo, tosse, esses sintomas são típicos de uma gripe. Da mesma forma que uma gripe, tem muito idoso que vai passar por ela sem maiores sintomas. Sem maiores problemas. Mas, como a gente vem falando aqui que o idoso é aquele que está mais vulnerável, se a gente perceber que esses sintomas não estão leves, ou seja, não é só uma tosse, essa tosse está causando canseira, tem causado desconforto, dificuldade, por exemplo, de o idoso estava acostumado a ir no banheiro sem problema, fazer suas atividades diárias sem problema, e começa a sentir uma certa limitação. Esses são os sinais de alerta que nos levam a procurar auxílio médico. Então, não hesitem em levar o idoso a um atendimento médico quando você perceber que os sintomas estão um pouco mais severos do que uma gripe qualquer, tá? Porque pode acontecer de um idoso pegar e ser assim, da mesma forma, só a coriza, só a tosse, né? Isso, doutor Bruno, pode acontecer, né? Então, assim, só realmente leva para a unidade de saúde se você perceber que tem algo mais grave, né? Um sintoma, assim, de alerta, não é isso? Perfeito, perfeito. Esse é um ponto também muito interessante. A gente tem visto vários idosos com poucos sintomas. Ou seja, eles passam bem. Não quer dizer porque ele é idoso que ele vai também pegar o quadro mais severo, né? E a gente tem visto aí diversas campanhas, a própria PIVIRA tem feito também campanha em relação a não ir para o hospital por qualquer coisa, mas justamente porque é um ambiente que espera-se que tenha mais pessoas ali com vírus. Então, você imagina eu levar um idoso que não tem nada para um ambiente que, de fato, ele pode entrar em contato com pessoas que têm sintomas gripais. E com várias outras viroses, né? Não é só o coronavírus, né, doutor Bruno? Mas, assim, eu ressalto, viu, Juliana? O importante é se apresentarem sintomas mais severos, como cansaço, né? Igual eu falei, aquela dificuldade de fazer o que ele fazia até ontem, né? Sei lá, de ir no banheiro, lavar uma louça, tá cansado, tá com falta de ar, por favor, não hesitem, procurem auxílio médico. Tá certo. Doutor, tem uma perguntinha aqui nos comentários, ó. Boa tarde, doutor. Estou sentindo dores abdominais e um pouco de falta de ar, né? Um pouco de falta de fôlego, ela botou. Porém, não estou gripada e nem com febre. No caso aí, nada de ir pra urgência, né, com esses sintomas que ela está sentindo, né? Dores abdominais e falta de ar, será que vale a pena ir pra urgência? Eu agradeço a pergunta da Maria Josinete. Isso. Eu lamento porque eu não consigo vê-la e examiná-la. Então, essa decisão médica teria que ser após um exame, né, uma consulta. Mas se forem sintomas leves, que ela está usualmente acostumada. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Uma dor de barriga que ela já está acostumada, não tem fé, não tem sinais de alerta, como eu disse. É o momento, assim, também de ela observar os sinais do corpo dela, né? Ela que já conhece, né, e tudo. É o momento de alerta pra ela ver realmente. E aí? Eu estou sentindo algo de... Se tiver muito estranho, viu, Maria? Maria Josinete, se tiver muito estranho, Se, de fato, os sintomas estiverem incomodando e você perceber. Independente se for coronavírus ou não, né? Assim, é um sintoma que te levaria a procurar um auxílio médico. Se for um sintoma que você iria ao médico, por favor, não deixe de ir. Agora, se for algo usual, né? Eu realmente acho que não há necessidade. Acerto. Doutor Bruno, como deve ser feita a prevenção do coronavírus nos idosos? O que é que os idosos devem fazer pra se prevenir do coronavírus? Perfeito. Eu vou tomar a liberdade de ser um pouco... Eu não quero ser professor aqui, mas eu queria explicar como é que esse vírus se comporta, né? Eu acho que é importante a gente falar como que ele age. O cabo ou baixar sim. A gente vê como que a gente consegue evitá-lo, né? O vírus é uma... Ele é microscópico. Não dá pra vê-lo normalmente, né? E aí, como é que ele vive? Ele precisa entrar de pessoa em pessoa pra ele se replicar. E por que ele chama coronavírus? Eu acho que todo mundo viu a foto do vírus na televisão, tá aparecendo lá. Ele tem uns espetinhos assim, né? E se a gente for olhar ele, parece uma coroa, né? Então é uma coroa. Então chama coronavírus porque faz como se fosse uma coroa. E ali tem uma proteínazinha que chama proteína S, que é como se fosse uma agulhinha. E ela entra pelo nariz, pela boca ou pelos órgãos. Vai pras vias aéreas superiores e começa a entrar na célula. E essa agulhinha permite com que ele entre dentro da célula sem ele ser reconhecido. E aí, por isso que o sistema imunológico dos idosos é mais vulnerável, ele demora mais pra reconhecer que tem alguma coisa estranha. E pra você ter uma ideia, Juliane, um único vírus consegue se multiplicar em 100 mil, tá? Então... Nossa! É, ele é muito potente. Então o que é importante? Esse vírus, ele precisa de outra pessoa pra ele continuar vivendo. Então, por exemplo, eu preciso sair do Bruno pra ir pra Juliane pra eu continuar vivendo. Por isso que a higiene das mãos, e aí eu acho que eu consegui um pouco falar sobre como que ele atua pra gente ter certeza de como que a gente combate ele. Então, o que que eu tenho que evitar? Eu tenho que evitar com que ele entre no meu corpo, mas também, se porventura ele entrar, que ele não consiga passar pra outra pessoa. Então, higiene das mãos e evitar contato íntimo. E aí, se você também me permite, eu queria fazer uma observação em relação às crianças. Porque a gente tem visto aí, inclusive na televisão, histórias bonitas de netinhos longe dos avós. E a criança, especificamente, no caso do coronavírus, tem duas características que eu acho que são importantes pra gente entender a necessidade do isolamento. A primeira é que a criança, pra essa doença especificamente, ela quase que não tem sintomas. Então, a gente olha pra criança e acha que ela está bem, que não tem um coronavírus. Então, causa a falsa impressão de que tá tudo bem. Então, esse é o risco. Seria aquela pessoa assintomática que fala, né? Isso. Ela pode ter, mas não apresenta sintomas. Isso. Mas essa pessoa também transmite. Então, a criança, pelo fato dessa doença especificamente, ela quase sempre ter quase que nenhum sintoma, pode causar impressão pra vovó e pro vovô que ele pode abraçar, porque ele tá bem, ele não tem nada. E a segunda questão que eu acho que é importante, e as crianças são muito inocentes e elas são muito autênticas, né? Então, se você vê criança brincando na escola, por exemplo, elas têm contato íntimo, elas se beijam, elas se abraçam. Então, as crianças são vetores também. Eu tava discutindo há pouco com um colega sobre a questão de permitir as voltas às aulas. A gente vai permitir que crianças se interajam de forma íntima, assim, porque eles brincam mesmo, colocam a mão na boca, não sei o que lá, e levem isso. Não tem como separar a criançada, né? Não tem, não tem. Impossível, né? E o risco nosso é levar essa criançada de volta pra casa com poucos sintomas ou nenhum sintoma, e aí sim passar pro idoso. Então, esse é um ponto de observação também que eu acho que é importante a gente ter. Então, a gente tá numa era onde a tecnologia permite a gente interagir socialmente, mesmo não estando perto fisicamente, né? Então, vamos explorar as ligações por videochamada, por qualquer um desses aplicativos, né? E esperar um pouquinho pra abraçar o vovô e a vovó. É verdade. E, no mais, as dicas, assim, pra prevenção dos idosos são as mesmas, né? Doutor, lavar bem as mãos, né? Não manter contato íntimo, é isso, né? É. O importante, assim, tem muito idoso que reside sozinho, né? E ele, pra se manter, ele vai precisar, por exemplo, ir ao supermercado, ir na farmácia, né? Então, é claro que a primeira dica é vá o mínimo possível, né? Acho que vá o mínimo possível. Tente se abastecer pra que você consiga ter... Quando for se organizar direitinho, né? Quando for se organizar direitinho pra comprar tudo que precisa pra não precisar ficar indo e voltando ao supermercado, né? É isso mesmo. Eu tenho... A minha avó, ela tem 87 anos. Tá sendo? 86 anos. E a gente tá brincando que ela tá fazendo isolamento social. Ela descia pelo menos 10 vezes no prédio pra ir no supermercado. O isolamento social dela tá indo ser duas vezes por dia, mas não tá errado, entendeu? A gente tem que manter a vovó em casa e sair o mínimo possível. E quando sair... E aí, eu acho que é importante... A gente tá falando aí de máscaras caseiras, né? A gente viu isso... O nosso ministro falando isso ontem. Eu acho importante. Mas vamos tomar cuidado, porque se a gente colocar máscara, mas também colocar a mão na boca, colocar a mão nos olhos, colocar a mão no nariz... Não tiver cuidado, né? Muito... Isso. Tem muito mais risco. Eu prefiro que a pessoa até vá... Sem a máscara, se for o caso, e não fique perto das pessoas, e não coloque a mão de jeito nenhum no rosto. Então, é proibido colocar a mão no rosto. Do que ir com a máscara e ficar lá super à vontade, e toca em tudo, né? Isso. Coçando dentro da máscara. Isso, é. Porque a pessoa acha que é super protegida ali só por estar com a máscara, né, doutor? Mas, na verdade, não é bem assim, né? É, não é bem assim. De nada adianta eu colocar a máscara se eu continuo colocando a mão no rosto. Eu vou tirar a máscara e colocar a mão na boca. Então, de novo, assim, cara, o que é mais importante? Lavar as mãos da forma que eu expliquei e evitar colocar a mão nos olhos, nariz e na boca. São as nossas portas de entrada pra esse vírus. É difícil, né? Mas é um trabalho aí que a gente tem que aprender a fazer, né, doutor? Eu mesmo, durante o dia, me vejo pecando, sabe? Então, é difícil mesmo. A gente tem que criar esse hábito de não colocar a mão no rosto. Doutor, pra quê? Ô, Juliane, desculpa te interromper. Desculpa te interromper. A gente vai compensar, quando tudo isso passar, eu prometo que a gente vai compensar abraçando as pessoas que a gente gosta, beijando as pessoas que a gente gosta, e matar a saudade acumulada aí nesses meses. É verdade. Mas, por enquanto, vamos ficar longe, assim, né, de quem a gente ama, né? Pra gente ter... Já a gente ama tanto, então vamos ter cuidado com aquela pessoa, não vamos chegar lá abraçando e beijando, não. É pro nosso bem. Vai passar esse momento, né, doutor? Vai passar. Vai passar. Tenho certeza disso. A empresa não tem medido esforços, né, pra conseguir criar toda uma estrutura pra atender os seus clientes, né, os seus beneficiários. Uma equipe super bem treinada e capacitada. Então, a gente tá confiante de que isso tudo vai passar e a vida vai voltar ao normal. Ó, tem uma pergunta aqui. É interessante que os idosos continuem ativos fisicamente com a orientação de um profissional? É interessante que os idosos continuem ativos fisicamente com a orientação de um profissional em casa, num caso, né? É importante que eles continuem ativos? Importantíssimo. Importantíssimo, tá? Uma coisa que tem chamado a atenção é que os idosos mais saudáveis, eles têm poucos sintomas. Então, não é uma questão de ser idoso ou não, gente. É uma questão de ser saudável ou não. Os jovens que têm tido complicações, os jovens que a gente tem visto, são jovens que são sedentários, obesos, com algum tipo de doença. Então, é importantíssimo a gente envelhecer de forma saudável. E agora, principalmente, estando em casa, tentar, claro, a gente vai ter que adaptar esses exercícios. A gente não tem uma academia, mas eu já vi muito vídeo legal aí de pessoas orientando, de professorais orientando exercícios que são ótimos para a gente manter ativo. Então, sim, agradeço, inclusive, a pergunta, mas é isso mesmo. Vamos tentar. E até para ajudar no estresse, né? Da quarentena, que é super difícil ficar em casa. Então, o exercício também ajuda, né? A gente vai ficar mais tranquilo, mais relaxado, liberar a endorfina. Então, obrigado pela pergunta. É isso mesmo. Vamos fazer. Evitando o contato social. Então, tenta procurar a orientação de um profissional, né? Procura a orientação de um profissional da área da educação física, né? E faz, sim, se exercita, né? Nada de ficar parado, né? É isso aí. É isso aí. Olha, doutor Bruno, tem uma pergunta aqui. Os sintomas em asmáticos. Como são os sintomas? Quem tem asma está no grupo de risco? Sim. Os estudos também têm mostrado que os asmáticos, eles têm tido sintomas mais severos do que as pessoas que não são asmáticas. Mas, de novo, isso também não quer dizer que todo asmático vai ter doença grave. Tá certo? Então, de fato, está no grupo de risco. Essa pessoa tem que tomar mais cuidado, evitar situações de risco, ser muito mais rigoroso em relação à lavagem das mãos e ao isolamento social. Então, sim, acho que tem que estar com isso em mente, porque é, sim, uma população de risco. Certo. Vim uma pergunta aqui. Própolis, gengibre e mel podem ajudar a evitar o coronavírus? Eu tenho visto, viu, Juliane, diversos artigos, diversas reportagens falando sobre curas milagrosas sem o respaldo da ciência. Isso é um ponto de muita preocupação de nós profissionais, porque no afã de termos uma solução para esse problema que é tão preocupante, a gente fica procurando soluções milagrosas. procurando soluções e auto-medicando, né? Se auto-medicando. Então, a gente viu, por exemplo, esgotarem os estoques de drogas de cloroquina, assim que saíram os primeiros artigos falando sobre isso. Agora, sobre a ivermectina, vitamina D, eu vi uma pergunta sobre isso também. Então, o que que me parece importante aqui? Hábitos saudáveis de alimentação, eles devem ser seguidos. Então, própolis, gengibre, mel, são alimentos saudáveis, são alimentos que devem ser usados, mas eles não são vacina. Eles não servem como garantia de que eu não vou pegar o coronavírus. Então, respondendo categoricamente, vamos manter os nossos hábitos saudáveis, de exercício físico, de alimentação, porém, não existe ainda uma vacina, algo que seja definitivo para o tratamento da COVID-19. bacana, doutor. Eu vi uma perguntinha aqui, olha, quem tem fibromialogia está no grupo de risco, doutor? Não, não, fibromialgia não é população de risco, tá? A doença, a doença não prejudica o sistema imunológico, a parte inflamatória, então não, não é grupo de risco. Ó, após 14 dias que iniciaram os sintomas do coronavírus, pode-se voltar a se exercitar fisicamente em casa? É, se a pessoa estiver bem, se sentindo bem, pode voltar. Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Perfeito. Já vi duas pessoas perguntando, quem tem rinite, doutor, está no grupo de risco? Ó, vamos lá. Não? A rinite, ela tem uma característica de ser uma inflamação das vias aéreas também. a asma é uma inflamação é uma inflamação mais da via aérea inferior, baixa, tá? Então, dos pulmões, dos brônquios, então por isso que ela tem um fator de risco maior. Nenhum estudo mostrou que a rinite ou conjuntivite alérgica sejam fatores de risco, tá bom? Agora, se essa pessoa tem rinite e asma, aí sim. Entendi. Tá ótimo. Acho que é isso, olha, perguntaram também aqui se as grávidas estão no grupo de risco, doutor. Não? Ou sim? As gestantes devem evitar sim, entram também como grupo de risco. Não existem trabalhos mostrando isso categoricamente, mas eu vou dar um exemplo da gripe H1N1, onde as grávidas sofreram bastante, então a orientação da própria OMS do Ministério da Saúde é que a gente também encare as gestantes como grupo de risco. Todo cuidado é pouco. bacana. É isso, doutor, mais alguma dica especial nesse momento aí pra quem tá nos assistindo? Acho que a gente já deixou várias dicas aqui, mas é sempre importante lembrar pra quem tá nos assistindo ficar em casa, né? Uma das dicas principais, né? Não saia de casa, fique em casa. Isso. A gente tem visto a resposta do isolamento social em vários países, aquela curva achatando que a gente fala, com a diminuição dos novos casos, diminuição da quantidade de mortes, então é importante a gente, eu sei que é difícil, eu entendo, tem gente sendo muito criativa aí pra ficar em casa, né? Com os filhos, com os... Mas se tem uma coisa... É o momento da gente tirar o melhor também, né? Disso, já que a gente tá em casa, vamos aproveitar, né? Da melhor maneira, né? Eu falo que tem um lado positivo da pandemia do coronavírus, que é a gente reconhecer algumas coisas que talvez a gente estivesse esquecendo nos últimos tempos. É muito mais importante ser, ser amigo, ser fraterno, ser cordial, ser responsável, do que ter é muito mais importante a gente valorizar as pessoas que nos amam, que estão do nosso lado, então tá despertando, é muito legal o reconhecimento que a gente tá tendo como profissional de saúde, então eu sou super grato a isso, as pessoas, eu estou aqui no hospital agora, as pessoas são heróis e a população tá vendo isso, então isso também é muito legal, como legado dessa pandemia, então eu tenho certeza que a população em geral vai sair uma população muito mais consciente do que é importante de fato pra gente e não é ter e sim ser. Bacana, doutor. Doutor Bruno, eu quero agradecer pela sua participação aqui, pelas dicas e dizer que posso voltar ali e convidar novamente pra gente conversar e trazer essas dicas de novo aqui no decorrer da semana. não, vai ser um prazer, eu queria me colocar à disposição inclusive, passar o meu contato, o meu Insta, quem tiver com dúvida pode me perguntar, eu sou super acessível, então pode me acionar e você também, se quiser, se o pessoal me aguentar, porque eu falo muito, eu tenho fama de falar mais do que deveria, então se me aguentarem de novo, pode me chamar que eu venci. Pode deixar, doutor Bruno, muito obrigada pela participação. Quem tá aí acompanhando a nossa live, obrigada, gente. Quero falar pra vocês que todos os dias a gente tá tendo uma live com um profissional da área da saúde às 15h30, trazendo dicas aqui pra vocês de prevenção, então fique acompanhado nas nossas redes sociais e em todos os nossos canais de comunicação, nosso site, nosso chat online, você pode tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Doutor Bruno, muito obrigada. Lá vem as mãos. Lá vem as mãos, é isso mesmo, um abraço. Tchau.